O questionamento para onde você quer alcançar. Qual o objetivo que você quer alcançar. Para você alcançar um objetivo, é necessário que você dedique-se sobre esse objetivo. É necessário que você esteja firme sobre esse objetivo. E nós estávamos falando sobre a importância de ter um projeto em si. De saber onde se quer chegar. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. A luz brilhará nos teus caminhos. Então, através da sua fé, através da certeza que há dentro do seu coração, você coloca aquela fé em ação. Você entra em ação porque você está emergido, mergulhado naquela fé. E você se torna um com a fé. E aí você passa, de fato, a entrar em ação naturalmente com o seu objetivo. Com o seu propósito. A importância de se saber, ter conhecimento, ter a informação que te dirija, que te direcione, que eleve os seus pensamentos. Você vê que para eu começar a agir, é necessário que eu tenha fé. E para eu ter fé antes, é necessário que eu seja alimentado, os meus pensamentos sejam alimentados para que eu possa caminhar com a minha fé. Então, eu preciso me alimentar do que me agrega, do que me traz, de fato, a fé em ação. Essa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Através de você ouvir a palavra de Deus, através de você buscar ao Senhor, você se torna uma pessoa de fé convicta, determinada, persistente. E para isso, é necessário que você aprenda sobre a palavra de Deus. É necessário que você tenha um aperfeiçoamento na palavra e que você busque a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua fé. E através desta busca e através desta dedicação, você se torna uma pessoa cada vez mais fervorosa, cada vez mais determinada, cada vez mais convicta. E as passagens de Deus, elas passam, as palavras do Senhor passam a estar escritas na tábua do seu coração. E você começa a agir conforme as palavras. E as palavras trazem para a sua vida uma vida transformada, uma vida mudada. E através de conhecimento, de conhecê-la, de entendê-la, de buscá-la, de aplicá-la na vida, de praticá-la, a sua vida é transformada. É necessário que você tenha bem firme isso, bem fixo isso, bem formado isso, bem encontrado dentro de você. Que é necessário que você tenha, de fato, esse conteúdo primordial, importantíssimo. E tenha o ato da leitura. Pegue a palavra de Deus e leia. Pegue-la e comece a lê-la. E se você não entende, ore a Deus, busque ao Senhor. Vamos aqui, firmes, estar direcionados para que você aprenda, para que você procure, para que você entenda, para que você se direcione em direção à caminhada da fé. A caminhada da fé, ela começa com você. Ela começa no momento que você decide, que você deseja, se tornar uma pessoa melhor. E para se tornar uma pessoa melhor, é necessário que você se desenvolva buscando, na palavra de Deus, o caminho do Senhor. Então, à medida que você se esforça, se dedica, você pega a palavra de Deus. Eu, com 13 anos de idade, eu comecei a ler a palavra de Deus. E eu fui avançando na leitura, eu fui apreciando aquela leitura, eu fui desenvolvendo aquela leitura. E eu comecei a gostar cada vez mais de ler. Foi muito importante a leitura, porque, de fato, foi algo que me chamou a atenção. Eu determinei, não, eu vou ler a palavra de Deus inteira. Eu comecei a ler Gênesis. De Gênesis, eu fui para Êxodo, eu fui para Levítico, eu fui para Números, Deuteronômio, Josué. Então, eu fui seguindo até que, eu fui até o fim. Eu li ela diversas vezes. E é importantíssimo o conhecimento. É importantíssimo saber, entender, ler, se aprofundar no conhecimento. É de suma importância. E é necessário que você saiba, que você entenda, que talvez você vai ter muitas dúvidas, mas essas dúvidas são sanadas. A partir do momento que você procura as respostas, você começa a desenvolver a sua fé, começa a determinar. E o mais importante é a sua fé. A fé é o mais importante para a vida da pessoa. Porque, através da fé, você pode ter uma vida de qualidade. Uma vida alicerçada. Uma vida transformada. Através da fé, você pode ter uma nova vida. Uma vida de muita convicção. E você precisa persistir naquele objetivo, naquele propósito. Descreva o seu objetivo. Descreva o seu sonho. Descreva o seu propósito. Descreva aquilo que você tem dentro de você. Você tem firmado dentro de você. Porque aquele sonho, aquele objetivo, ele pode se tornar realidade. Tudo é possível, aquele que crê. Através da sua fé, todas as coisas são possíveis. Mas é necessário que você saiba como fazer para essa fé entrar em ação. E é isso que nós vamos analisar, nós vamos estudar e nós vamos verificar a importância do desenvolvimento da fé. A fé, ela vem para ouvir a palavra de Deus. E muito mais do que conhecer somente a letra, conhecer somente o conhecimento, você precisa praticá-lo. Você tem que entendê-lo para que você coloque ele em ação, para que você pratique. Porque sem a prática não tem nenhum valor o conhecimento. O conhecimento, ele é para que se haja, para que se coloque ele em ação. Mas é necessário saber o conhecimento de fato, para que você saiba como agir corretamente. Como agir de certa forma. Como agir da melhor maneira. Como agir da forma em que você tem resultado. Então, você está aqui junto comigo. Nós vamos fazer o estudo, nós vamos ir firme, nós vamos buscar. Nós vamos se empenhar em conhecer, em ler, em firmes aqui, num hábito novo. Num hábito de procurar, buscar ao Senhor, buscar a palavra. Persistir no conhecimento de Deus. E fortalecer a nossa fé, mediante a persistência. Mediante a determinação. Mediante a sua convicção. Essa convicção, ela nasce dentro de você. Essa convicção está aí, dentro do seu coração. Dentro do seu coração, tem as respostas para todas as perguntas. Dentro do seu coração, você tem a energia que você jamais imaginou ter, mas tem. Talvez você olhe e fale, não, eu sou uma pessoa limitada, eu sou uma pessoa que não pode, eu sou uma pessoa incapaz. Mas, Deus diz que você pode, Deus diz que você é capaz e Deus, ele vive dentro do seu coração. Deus, ele está aí dentro de você. E dentro de você, você precisa desenvolver essa habilidade de ouvir a voz de Deus, de entender, de compreender, de apreciar esse conhecimento maravilhoso. Esse conhecimento que vem do Altíssimo, que vem dos céus, que é divino, que é transformador, que é realizador. Então, vamos a uma jornada, vamos em busca da sabedoria. Buscai ao Senhor, buscai o de todo o coração. E vamos se voltar para Deus. Busque o de todo o coração. Porque, no Salmo 91 diz, A salvação de Deus está ao alcance de você. Deus está aí dentro do seu coração e Ele espera uma decisão, uma escolha sua. Uma escolha para que você se salve. Uma escolha para que você aceite essa salvação que Deus te oferece. Essa salvação está acessível para você através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação que abre as portas, as janelas do seu entendimento. Que abre as janelas. Então, Ele está aí, acessível para que você o aceite de fato e receba, e receba de graça, graciosamente, uma vida com Deus. E uma vida com mudanças de vida. Uma vida abundante, uma vida transformada. Uma vida onde você vai caminhar rumo à terra prometida. Para que você vá ter uma vida de qualidade. Lá no Salmo 128 diz, Ou seja, aquele que respeita as leis de Deus. E as leis de Deus, elas são para o seu bem. Elas são para que você tenha uma vida abundante. Uma vida regalada. Uma das leis que é fundamental, que é principal, que é de suma importância, é a fé. Através da fé, e é necessário que você creia que Ele existe, que Deus existe, que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Quando você busca Deus, com a fé, a sua vida é transformada. Porque a fé, eu vou explicar para você passo a passo, é algo assim, incrivelmente maravilhoso. É o poder de Deus. Quando lá em Gênesis, no início de tudo, Deus diz, Haja luz e houve luz. Deus, Ele usou o poder da fé para criar todas as coisas. Todas as coisas vieram da fé de Deus. E você foi criado através da fé de Deus. E através dessa fé, você pode criar o seu mundo, pode transformar a sua vida. Mas, tudo tem um procedimento, tem um processo que você deve desenvolver, que você deve saber, que você deve entender e aplicar de fato esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, você tem que entender, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que orar, para que Deus, Ele, que está aí dentro do seu coração, Ele, você seja envolvido através dessa fé. E através dessa fé, você alcance os seus sonhos, os seus objetivos, conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O melhor já está disponível para você. O melhor da vida está à espera para que você tenha uma vida plena, uma vida regalada, uma vida abundante. E conhecer a Deus é o maior dos presentes. Conhecer a Deus é ir fundo no seu coração. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, serei achados de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, de todo o seu coração, por quê? Porque dentro do seu coração está Deus. Deus está aí dentro do seu coração. Inclusive, Jesus disse que aquele que me serve, honrará o Pai, ele amará o seu próximo como a ti mesmo. Então, faz isso e terás o tesouro no céu. Então, Ele, Ele começa a amar o seu próximo como a ti mesmo, porque Deus está em cada coração. Em cada coração Deus está ali. E talvez a pessoa esteja numa situação crítica, caótica, difícil, e ela diz, não, mas comigo Deus não está porque a minha vida está difícil, porque eu não tenho visto Ele na minha vida. Mas, Deus, Ele sempre está com você. Ele está aí dentro do seu coração. E talvez você não está ouvindo, não está observando, porque a sua vida, o caos, a dificuldade, a necessidade da sua vida, tem obscurecido a sua visão, tem obscurecido o quanto você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, porque você existe e você existe para a glória de Deus. Talvez agora você fale, não, mas eu tenho sofrido na minha vida e eu não tenho alcançado o que eu quero. E eu acho que a vida é assim mesmo. Mas, não, observa e entenda que a sua existência, ela tem um propósito. E o propósito é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ser essa pessoa amada por Ele. Deus te ama mais do que tudo. Ele fez todo o universo para que você tenha uma vida de qualidade. Todas as estrelas dos céus, elas estão aí por causa de você. Deus, Ele está aí dentro do seu coração, mesmo que você não perceba agora, mesmo que você observe a sua vida e não encontre respostas agora. Você tem sofrido e tem estado em uma circunstância silenciosa, sem respostas, mas Deus, Ele sempre está com você. Onde quer que você esteja, Deus, Ele tem a resposta para você. Ele tem o caminho para que você tenha uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida que realmente vá ser transformada, a sua vida, através da sua fé. E a fé vem por uma convicção, uma certeza absoluta, uma percepção nova. Através dessa fé, o seu mundo é transformado, a sua vida é envolvida por uma certeza absoluta que você está no caminho de Deus, no caminho do Altíssimo, no caminho da sabedoria. Tem aquela passagem que diz, a sabedoria, a sabedoria de Deus, ela descreve, O Senhor me possuía no início de suas obras, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui estabelecida, antes do princípio, quando Ele firmava os fundamentos da terra, lá estava eu. E eu era o seu arquiteto, dia após dia, formando em todo o tempo a criação. Então, Deus, Ele está aí dentro do seu coração, é necessário que você tenha responsabilidade sobre a sua vida. A sua vida é responsável para que você saia dessa circunstância, que você saia dessa situação e através de fé em ação. Eu vou passar para você o passo a passo, o conhecimento da Palavra de Deus e as técnicas pelas quais a sua vida vai ter uma vida de qualidade, uma vida diferenciada, uma vida transformada, uma vida que você observou lá no Salmo 128, uma vida daquele que teme ao Senhor, Ele terá uma vida de qualidade, Ele terá uma vida feliz, Ele comerá bem do trabalho das mãos dEle, Ele vai ter uma vida abundante. Mas, para chegar a isso, é necessário que você se empenhe, que você se esforce, porque as pessoas têm procurado que Deus faça o que elas têm que fazer. Deus, Ele já nos deu todas as coisas, Ele nos deu a saúde, nos deu a condição, Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos deu o conhecimento, o entendimento, Ele nos deu o dia e a noite, Ele nos deu os recursos, Ele nos deu as possibilidades, as oportunidades. Talvez você olhe e fale, não, mas para mim eu não tenho tido oportunidade. Mas você está vivo, você está vivo e Ele te dá a oportunidade agora. Se você está vendo este vídeo, se você está recebendo essa informação, essa informação é Deus falando com você que você é responsável pela sua vida. Você precisa se posicionar, agradecer a Deus pela vida e se dedicar a uma melhoria, sair dessa circunstância difícil, sair dessa circunstância caótica, como? Com as ferramentas, os ensinamentos de Deus, através de uma vida de fidelidade, de uma vida de confiança, de fé, de determinação, de oração, de empenho, de dedicação, porque tudo isso vai para o seu favorecimento, para uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida que venha a ser feliz. Mas é necessário que você entenda que você é responsável pela vida que você tem. Você tem que se responsabilizar pelas suas ações. Você tem que, não, pera lá Deus, eu entendo que eu estou nessa circunstância e eu me direcionei para isso. Eu sou uma pessoa que sou responsável pela circunstância que eu estou. E por que eu sou responsável? Porque eu não tenho conduzido a minha vida de certa maneira. Eu não tenho controlado os meus pensamentos de uma maneira que eu possa crescer. Porque, pensa comigo aqui, quantas pessoas têm crescido na vida, têm desenvolvido, têm sido abençoadas, têm as suas empresas, têm os seus negócios, as suas casas, as suas famílias, elas são felizes. Mas o que elas têm feito? Como elas têm agido na vida? É necessário que eu, uma pessoa racional, pense, analise e verifique como eu posso ter uma vida de qualidade. Porque as coisas não acontecem assim, no estralo de dedo. Se você está esperando que Deus joga tudo no seu colo e você viva de água de coco, você está enganado. A vida muda através da mudança dentro de você. Você passa a ter uma mudança, você passa a decidir o seu comportamento. Existe um livre-arbítrio. Deus, ele não vai mudar você se você não quer. Se você deseja seguir a vida que quer seguir, essa é uma escolha sua, uma escolha própria. Mas você tem visto que as ações que você tem feito até hoje, têm dado esse resultado. E se você observar as ações que Deus tem ensinado, elas vão te trazer outro resultado. Essas ações precisam que você entenda, que você aprenda o que Deus tem para que você mude a sua vida. Você é uma pessoa responsável pela vida que você tem. Então, não adianta você ficar esperando que o mundo mude, a circunstância mude da sua vida sem que você ache. É necessário que você tenha fé, que você use com determinação, com imaginação, mas você precisa entrar em ação. Você precisa se dedicar para fazer essa fé valer. Porque se eu falo que eu tenho fé, mas eu não pratico essa fé, então a minha fé é morta. A própria palavra de Deus diz que a fé é morta. Você pode pesquisar aí na sua Bíblia, que a fé sem obras, ela é morta. Então, é necessário que eu tenha uma ação e essa ação, ela prova a minha fé, ela mostra que realmente eu creio. É uma dedicação, é um empenho, uma persistência, é uma coragem, é um mover da minha ação. Então, eu sou responsável, de fato, pela minha vida? Sou. E eu preciso entender como que eu posso ter uma vida de qualidade. Deus, Ele mostra o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra como você pode ter uma vida transformada, mas a escolha é sua. Deus, Ele está aí no seu coração, Ele está aí na sua vida. Ele nunca faz acepção de pessoas, Ele não escolhe uma e Ele deixa a outra, Ele nunca deixa ninguém. Ele está sempre querendo ajudar a todos, mas nem todos estão dispostos a buscá-Lo. Nem todos estão dispostos a encontrá-Lo. Ele mesmo diz, buscar-me eis e me achareis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, você vai achá-Lo quando você busca de todo o coração. Olha, essa é uma ação. Você o busca, você se dedica, você se empenha, você quer. Existe uma persistência de querer. Agora, Ele está aí no seu coração, é sempre, de todos. Porque as pessoas só podem ter vida por causa dEle. E a própria Bíblia diz que tudo existe por causa do Senhor. Não há nada que venha a ter uma existência se não for por Deus. Deus é o poder supremo. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, todas as coisas, elas são controladas por Deus. Deus tem a origem de tudo e de todos. E Ele está dentro do seu coração. Mas, para você vê-Lo, é necessário que você o busque. É necessário que você se dedique. Deus, Ele está sempre te vendo e vê a todos. Mas, para que você o veja, e Deus é pura energia, é puro poder, é pura transformação de vida. E Ele vai se apresentar na sua vida através de uma vida de paz, de felicidade, de alegria, de harmonia, de todos os sentidos. Porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro, muitas pessoas têm e não são felizes. Mas, se você tiver prosperidade, é dinheiro, é saúde, é família. É uma vida repleta de alegria. E tudo você tem direito. Deus é tudo, Ele traz tudo para você do bom e do melhor. Mas, é necessário que você seja responsável. Que você entenda que o seu papel é de suma importância. Que você tem que fazer certas coisas para que você alcance. Por exemplo, o trabalhador é digno do seu salário. Então, é necessário que se trabalhe para que se tenha um salário. E é necessário que você entenda isso. Entenda todas as necessidades importantes de analisar como alcançar uma vida de qualidade. Como alcançar uma vida que seja repleta de uma vida abundante. Uma vida abundante, ela requer um caminho. Ela requer um esforço na pessoa. Vamos falar sobre a história de Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. A palavra de Deus, a vida nos ensina que Abraão é o pai da fé. E vamos analisar a história de Abraão. Abraão, ele foi uma pessoa de fé. Uma pessoa fervorosa. E você pode analisar que Abraão, ele amava a sua esposa Sara. Ele era fiel a sua esposa Sara. Deus observou a fidelidade de Abraão. Observou a dedicação de Abraão em querer o melhor para a sua esposa Sara. E Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão. Como diz na palavra de Deus, muitos chamados e poucos são escolhidos. Deus chama a todos. Mas a escolha é sua. A escolha de você ir até Deus é sua. Deus chama a todos. Mas a escolha pertence a você decidir realmente buscá-lo. E Abraão, ele aceitou. Abraão, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ele saiu para uma terra distante. Uma terra que ele não conhecia. Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele confiou em Deus. E Deus o prometeu uma vida abundante. Uma vida próspera. E também prometeu que ele teria uma descendência. Uma descendência repleta, uma descendência com as estrelas dos céus. Então, Abraão, ele teve uma época que ele ficou desanimado. Mas, ele confiou em Deus. Ele teve confiança no Senhor. E Abraão, ele se dedicou a buscar a Deus, a ter fé, a ter convicção. E essa é uma mensagem que eu quero passar para vocês. É importante que você analise a história dos homens na fé. Analise a importância de buscar a Deus. Analise a importância de você ter o entendimento do Senhor. E buscá-lo de todo o seu coração, todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho. E aí sim, você vai encontrá-lo de fato. Então, Abraão, ele é um exemplo. Um exemplo de uma pessoa que realmente creu no Senhor. Ele foi fiel. E fiel a sua esposa. Porque Deus chamou a ele, porque ele é uma pessoa fiel. Deus, ele chama a todos, mas ele quer que todos sejam pessoas fiéis a ele. Fieis a palavra, fiéis a uma vida abundante. Uma vida abundante que é a responsabilidade da pessoa. Abraão foi responsável por sua vida. Deus abençoou porque ele fez o que é certo. Deus, ele não faz excepção de pessoas. Ele não pode abençoar uma pessoa que faz o que é errado. Ele mesmo diz lá em Gênesis, que para Abel, que se ele fizer o que é certo, vai dar certo. Aliás, Deus, ele fala para Caim. Que o Caim estava com inveja de Abel. Então, Deus, ele diz assim que se você fizer o que é certo, vai dar certo, Caim. Mas se você fizer o que é errado, vai dar errado. Então, é necessário que você procure fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é correto. E fazendo o que é correto, a sua vida, ela vai ter um rumo diferencial. Você vai ter uma vida, uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida abençoada por Deus. Obrigado a todos.